Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Bom, o vídeo de hoje está fantástico, hoje é sobre probiótico, um probiótico delicioso Hoje vamos falar um pouquinho sobre o creme fraiche, um infinito delicioso Ele parece um grego, muito bom, eu vou passar alguns detalhes, algumas dicas valiosas dele para vocês, tá bom? Mas antes de passar esta maravilha, deixa eu me apresentar para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece Muito prazer, eu sou a Ivenise Dionísio e meu canal fala tudo sobre probióticos Também dou dicas de saúde, de beleza e de bem-estar Então, se você está procurando um estilo de vida mais saudável a partir de probióticos Parabéns, você chegou no lugar certo, pode ficar aqui comigo Pois aqui todos os dias, segunda a sexta, eu posto vídeo falando, dando dicas de saúde, de beleza e bem-estar E, claro, de probióticos, tá bom? Então já aproveita, já fica aqui comigo, já aproveita, já entra se inscrevendo Como que faz? É só, vai aparecer um... Escrever sim vermelho, clica nele Aí vai aparecer sininhos aqui e aí você clica no sininho escrito todos Pois todos os dias que eu postar vídeo o YouTube já vai avisar vocês, vocês não vão perder nada Então, bora lá conhecer este probiótico maravilhoso Creme Fraiche Bom, pessoal, então o assunto do dia, né? O probiótico de hoje é o Creme Fraiche Gente, Creme Fraiche é um probiótico maravilhoso Ele é delicioso, ele lembra muito o iogurte grego, gente Pra quem tá chegando agora e ainda não sabe o que é Creme Fraiche Ele é um iogurte infinito, tá? E o que que é iogurte infinito? São culturas lácteas, né? De fermentação que geram uma nova porção Por isso que o nome diz É um iogurte infinito e você faz, tendo a porção, você faz infinitamente mais, tá? Então ele é um probiótico Iogurtes infinitos são probióticos que, através de uma porção, você faz infinitamente mais Por ser um probiótico, ele aumenta a imunidade, regula toda a flora intestinal E ainda ajuda na digestão, tá? Esse Creme Fraiche é de origem da França Esse daqui, no caso, ele se alimenta da gordura do creme de leite Ou do... da nata, tá? Ele se alimenta de uma gordura, mas ele não é um iogurte gordo Porque ele come toda a gordura do... No caso, se for do creme de leite ou do... da nata, né? O que você escolher, tá? Ele, como eu falei, ele é delicioso Muito saboroso, bem consistente Ele parece muito um grego, tá? Então esse é um grego probiótico cheio de benefícios Tem um sabor um pouquinho naturalmente salgado Tipo um... é um grego, lembra um polenguinho também, tá? É muito consistente O tempo de fermentação dele, geralmente, é 24 horas Em 24 horas você tem o seu iogurte, o seu creme fraiche infinito já pronto Ou o seu grego pronto, né? Tem gente que chama ele de grego, gente Um grego probiótico, né? A temperatura ideal é de 25 a 30 graus E, como eu já falei, ele restabelece e equilibra toda a flora intestinal Ele ativa todo o sistema imunológico Além de melhorar a digestão de alimentos, gente Então é isso Como eu falei, você precisa de uma primeira porção, né? Então tá aqui, ó A primeira porção é uma colher bem cheia de sopa Do probiótico já pronto, tá? Quem ainda não tem, eu mando para todo o Brasil, tá bom? Eu faço envio para todo o Brasil Eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo É só mandar mensagem, tá bom? Então, todo mundo precisa ter a primeira porção A partir daí, você cuidando bem, você tem pra sempre Tá certo? Aí o que você vai precisar? Você vai precisar escolher um creme de leite Gente, não pode ser mistura de creme de leite Tem que ser creme de leite puro, tá? Pode ser aquele de latinhas, tirando o soro Eu gosto muito do Piracanjuba Não ganho nada para falar do Piracanjuba Mas eu gosto muito do creme de leite Do Piracanjuba para o creme fraiche E eu gosto muito também do leite Piracanjuba Para os meus quefiros de leite e os outros infinitos, tá bom? Então, gente Mas tem cidades que tem outras marcas O importante é que seja creme de leite mesmo, tá? Não pode ser mistura Isso daqui é importantíssimo Então, para uma... Uma porção Uma porção de uma colher de sopa Você vai precisar usar uma caixinha de creme de leite Quando chega a primeira vez Como a primeira vez eu sempre aconselho a descartar a primeira Quando chega pelo correio Aí eu aconselho a colocar meia caixinha de creme de leite Mas no caso, só a primeira vez que você vai fazer, tá? A partir daí, sempre uma caixinha de creme de leite Ou uma caixinha de... É... Uma caixinha, né? O... 200 gramas de nata Se você escolher a nata Pode ser 200 gramas, tá bom? E aí, a partir daí A dica principal que eu dou É o... Mexer muito bem Eu sempre indico, gente Mexer com o mixer Eu tenho esses mixers manual Que assim, me ajudam muito nos iogurtes infinitos Por quê? Porque ele é prático, né? Você pode mexer com aquele mixer grande, né? Mas... É... Eu acho esse bem mais prático Para os infinitos, tá? Inclusive, eu tenho aqui na loja E eu também tenho aqui Quem adquire o creme fraiche Quiser adquirir o mixer também Para facilitar Eu mando para todo o Brasil, tá? Com um precinho bem bacana Para todo mundo poder ter mesmo Tá certo? Bom, gente Então... Como eu falei O segredo para ter um bom infinito Um bom iogurte infinito Um creme fraiche bem saboroso E bem consistente, tá? De mexer, tá? Ai, Venise Eu gostaria muito Mas eu não tenho mix Eu não quero comprar O que eu faço? Gente, aí você vai bater com o garfo Assim, circulando Assim, sabe? É... Por aproximadamente uns cinco minutos, tá? Porque ele tem que se misturar muito bem Tá? O único trabalho que a gente vai ter É mexer E aí, depois que a porção estiver pronta já Você nunca pode esquecer Que ele é um iogurte infinito E para fazer o próximo Você precisa de uma... De uma porção Então, antes de servir Você já vai ter que tirar A próxima porção E se por acaso Você usa bastante Igual eu uso bastante Principalmente final de semana Para fazer sobremesas Porque este creme fraiche Ele substitui As receitas que vai O creme de leite Você vai fazer um mousse Um danoninho Você faz sempre com O molho, né? Para a salada de fruta Fica show de bola Delicioso Então eu sempre faço Tudo que eu vou precisar Usar o creme de leite Eu substituo pelo creme fraiche Tá? Para aproveitar Incluir mesmo o probiótico Na alimentação Da família toda Principalmente das crianças, né? Dos mais velhos também Porque eu sempre falo Que o nosso intestino É o nosso segundo cérebro E 80% da serotonina Que é o hormônio da felicidade É produzida no nosso intestino E é importantíssimo Que a gente faça uso Todos os dias de probióticos Para ter um intestino Bem limpinho Bem saudável Microbiota toda equilibrada Tá certo? Então Quando eu quero fazer bastante Para cada uma colher de sopa São 200 gramas de creme de leite Ou nata, né? Então A gente pode colocar Três colheres bem cheias de sopa Não esquece Que tem que ser bem caprichada Quase duas colheres Tá? Bem cheinha mesmo Para fazer 600 gramas de Do creme fraiche Para você fazer aí Sua sobremesa E aí você vai só ir fazendo as contas Tá? O tanto que eu mando Quando eu faço o envio É uma colher bem cheia De sopa Tá? Bom gente Então é isso Bateu muito bem Por isso que eu falo Que o mixer facilita muito É... Tampar Com Perflex Ou TNT Tá? É muito importantíssimo No começo Eu até Tenho alguns vídeos Que eu tampava com O papel toalha O papel toalha Não é indicado Por quê? Porque ele pode molhar E se molhar Ele pode rasgar Se rasgar Pode correr o risco De entrar uma formiga Pode correr o risco De entrar É... Um mosquitinho E se você falar pra mim Olha, acabou de cair Eu vi até caindo Eu vou falar pra você Que infelizmente Você tem que descartar Todo o seu lote Tá? Então é melhor prevenir, né? E aí gente A mesma coisa Dois elásticos Eu sempre ponho dois elásticos Inclusive Todos que eu faço envio Eu mando elástico, tá? E eu sempre mando dois Por quê? Porque O mesmo motivo Se um elástico estourar Tem um outro aqui segurando Tá certo? Então é importantíssimo isso E aí você vai deixar No seu armário Fermentando Por 12 até 24 horas O tempo de fermentação dele É 24 horas Mas se for um dia Muito, muito quente Com 12 horas 18 horas Ele já tá firme Ele já fermentou E aí você leva pra geladeira Pra estabilizar o sabor E a consistência também Então Geralmente eu deixo um dia No armário E levo pra geladeira Por deixar mais 4 horas na geladeira Se for uma região Muito, muito quente 12 horas Já é o suficiente Você vai ver se ele tá Bem consistente Bem durinho Leva pra geladeira Por mais Umas 8 horas Tá certo? Bom gente Então é isso Esse é o O mais saboroso De todos os probióticos Agrada ao paladar De todos Bem saboroso Bem consistente Você pode fazer Várias receitas Incluir Assim Em várias receitas Tá? Lembrando vocês Gente Que eu tô com O livro O livro Probióticos Passo a passo Um livro completo O livro físico Quem tiver Interesse Vou deixar Aqui na descrição Do vídeo E ele também Como eu falei Ele é completo Além de dar Dicas De milhões Para cada um Dos probióticos Você vai sair Desse livro Quando terminar de ler Você vai sair Um especialista Em probióticos Que tem várias receitas Todos os tipos De receitas Inclusive eu ensino Muitas receitas Com creme Freinche Gente Então Tá bem acessível Eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo O link Para adquirir ele Tá certo? E lembrando vocês Também Que esse creme Freinche Ele pode Se você por acaso For viajar Vai passar Até uma semana Fora Você consegue Deixar ele Na geladeira Tá? Sem precisar Mexer Passar disso Eu aconselho Sempre a congelar Ele aguenta Congelado Por até Seis meses Tá certo? Bom, então Se ficou dúvidas Desse vídeo Gente É só deixar Aqui nos comentários Assim que der Eu entro E respondo a todos Com muito carinho Combinado? Se gostou Já deixa aquele joinha Bom, gente Vocês viram Que maravilha Ele é o mais saboroso De todos os probióticos Tá? Bom, então Não tem na sua região Tem interesse Adquirindo Não esquece Eu vou deixar aqui Na descrição Do vídeo O meu WhatsApp É só mandar mensagem Combinado? Ficou com dúvidas? Não saia desse vídeo Com dúvida Deixa aqui nos comentários Assim que der Eu entro aqui E respondo a todos Com muito carinho Combinado? Gostou? Gostou do vídeo? Achou útil? Compartilha com seu amigo E familiar Pois assim Compartilhando com amigo E familiar Vai ajudar A divulgar este vídeo Meu canal vai crescer Mas não fica só aí Vai ajudar o seu amigo E familiar Tem um estilo de vida Mais saudável A partir de alimentação Natural e probiótica Combinado? Bom, gente Então Eu sempre falo Que sugestões Dicas O que vocês querem Que eu traga aqui É só deixar aqui Nos comentários Que eu preciso desse feedback De vocês Tá certo? Bom, então por hoje é só Que o Senhor Jesus Cristo Venha abençoar grandemente A cada lar E que ele alcança Cada família Com a tua paz Que é aquela verdadeira paz Que só vem do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe grandemente Até o próximo Tchau, tchau!